Bem, no fundo nós estamos aqui presentes para tentar constatar aquilo que é a nossa empresa, a Continental. A Continental é um empregador de referência no mercado nacional, nós temos à volta de 1700 trabalhadores direitos neste momento na nossa empresa a trabalhar, temos perspectivas de aumentar a nossa capacidade produtiva, estamos inclusivamente a entrar numa nova área de negócio e, no fundo, o que nós vimos aqui é, mais uma vez, tornar este laço que nós temos à Universidade do Porto ainda mais forte. Nós temos já alguns protocolos assinados com a Universidade do Porto, nomeadamente a FEOP, porque, obviamente, estamos muito direcionados para aquilo que é a eletro-tecnia, a engenharia mecânica, engenharia industrial e temos, inclusive, alguns prémios já que estão dados pela Continental aos melhores alunos de alguns destes cursos, de algumas iniciativas que nós vamos promovendo, também, de certa forma, a tentar promover a nossa empresa, que tem grande potencial de crescimento na atualidade. Nós estamos, essencialmente, na área de desenvolvimento e implementação de software, para a área da saúde, mas também para outras áreas de gestão, por exemplo. Para nós está a ser muito importante estar aqui, porque permite-nos ter contacto com muitos alunos de diversas áreas e nós trabalhamos com várias áreas e está a ser muito proveitoso, temos tirado muita informação. Vamos, também, passando a nossa imagem, divulgando a marca Glint, que tem sido bastante importante, porque é uma forma, também, de nos darmos a conhecer o nosso trabalho, quer a nível nacional, quer mesmo em projetos que temos internacionalmente. Nós temos, aqui na Universidade do Porto, temos tido a oportunidade de colaborar com vários alunos, da área das engenharias, economia, gestão industrial, também. Portanto, tem corrido muito bem. Temos tido estágios, estágios curriculares, teses de dissertação, estágios de verão. Este ano, iniciamos, precisamente, o programa de estágios de verão, com vários alunos da Universidade do Porto. E alguns desses estágios correram bastante bem, com a mesma possibilidade de colaboração com o alunos. O objetivo da participação nesta feira é, exatamente, a aproximação à Universidade, neste caso, à Universidade do Porto, que foi o primeiro contacto que tivemos, foi, exatamente, com a reitoria da Universidade do Porto e foi esse o objetivo. E estarmos presentes aqui, no sentido de, também, podermos dar a conhecer aquilo que é a nossa realidade, sendo da área da indústria farmacêutica, tem área de investigações e, obviamente, o nosso core, mas existem outras áreas em que outras formações académicas também podem concorrer e temos interesse. E, portanto, o objetivo era mesmo essa aproximação à Universidade, não só aos alunos que neste momento estão, mas também aos ex-alunos da Universidade do Porto. Até agora, não é? O feedback que tenho a dar desta feira tem sido bastante positivo para a Noésis. Nós temos conseguido receber bastantes CVs, bastantes candidaturas que até à data nos parecem elegíveis para aquelas que são as nossas oportunidades em aberto. Acho que é uma parceria bastante positiva. Neste momento, a Noésis tem imensos projetos em aberto no Porto. Nós somos uma empresa, a nossa sede fica em Lisboa, não é? Mas neste momento estamos numa fase de expansão e temos uma grande procura de perfis de recém licenciados na zona do Porto. Daí também ser o motivo da nossa presença aqui hoje. Para nós estar nesta esfera de emprego é muito importante porque, além da captação de talento jovem, permite-nos estar a par das novas tendências do mercado e das novas qualificações. Nós somos um grupo que estamos em constante recrutamento, o grupo tem crescido de forma sustentada e, portanto, estar cá também é servir um pouco os nossos interesses e dar oportunidades a também que muitos jovens possam iniciar as carreiras. Daí que a nossa presença cá reveste-se desta dupla importância. Dar oportunidades de ingresso para primeiros empregos, oportunidades reais de trabalho que temos, mas também um pouco fazer o employer branding na nossa organização, tornando-nos um pouco mais visíveis à comunidade e, daí, conseguir atrair os melhores, digamos assim. É um pouco esse o nosso objetivo cá. A Sanjotec é um parque de ciência e tecnologia, sediado em São João da Madeira, que tem dois polos, um ligado às indústrias tecnológicas e outro ligado às indústrias criativas. E, obviamente, para além do trabalho de incubação que nós fazemos, temos um conjunto de atividades que realizamos de apoio às empresas. E a razão pela qual nós estamos cá é, de facto, uma dessas atividades de apoio que nós praticamos com o conjunto das empresas, é o apoio no recrutamento de recursos qualificados que pretendem. E esta iniciativa, de facto, fez todo o sentido nós marcarmos presença exatamente dentro deste contexto. Neste momento temos um conjunto de empresas que estão, de facto, com ofertas de emprego ligadas às áreas das tecnologias, nomeadamente sistemas de informação, programação, mecânica, automação. E, dentro desse contexto, nós achámos que faria todo sentido estar aqui para estarmos mais perto, digamos, do público-alvo que pode vir a dar resposta a estas solicitações que as empresas têm neste momento. Dentro desse enquadramento, nós estamos a achar que, de facto, foi uma aposta ganha estarmos cá, porque, efetivamente, nestes primeiros, digamos, momentos do evento, temos conseguido, de facto, ter uma mobilização muito interessante por parte de jovens que nos vêm procurar para perceber um bocadinho melhor que ofertas de emprego é que as nossas empresas têm e, no fundo, deixarem o seu currículo para perceber se, de facto, pode haver aqui essa oportunidade de haver aqui um encontro entre a oferta e a procura. Nós achamos fundamental que este tipo de iniciativas ocorram e, de facto, queremos contribuir para a sua competização porque consideramos, na verdade, essencial que cada vez mais as empresas e as escolas estejam mais próximas. Portanto, desde já, damos os nossos parabéns à Universidade do Porto pela iniciativa que teve. Em termos da Parfois, o nosso objetivo ao estarmos presentes nestes eventos é, efetivamente, darmos a conhecer cada vez melhor a empresa, darmos a conhecer as oportunidades de carreira que temos, efetivamente, em aberto e, também, termos a possibilidade de nos aproximarmos, de facto, das pessoas e percebermos, neste caso, a nível da Universidade do Porto, o que é que os alunos atuais e os antigos alunos, efetivamente, procuram das organizações e, neste nosso caso, em particular, da Parfois. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri